Bom dia a todos, eu estou particularmente bastante lisonjeado em estar aqui, obviamente a IBM é um patrocinador, tinha um espaço, teve uma pergunta interna entre as pessoas, quem gostaria de vir falar, eu imediatamente levantei a mão e falei assim, eu tenho prazer de vir falar aqui, primeiro porque eu sou ex-aluno da Unicamp, segundo porque eu trabalho com open source desde sempre, e eu vou falar um pouco sobre a minha carreira. A ideia geral aqui é mostrar um pouco como a IBM entende open source, e tem uma história muito bonita, tem muita gente aqui nessa palestra que veio do laboratório de Linux, ou que está no laboratório de Linux da IBM, então eu vou falar um pouquinho também o que é esse laboratório. Em geral, em primeiro lugar, eu escolhi um título, onde é que a gente veio parar, porque quando eu tive a oportunidade de entrar na IBM, já existia uma história interessante acontecendo, eu não comecei a iniciativa de Linux, eu entrei uns 4, 5 anos depois, que essa iniciativa já tinha começado, mas foi sempre uma história de luta, parece até um filme mexicano, não, foi uma história de luta, sempre de convencimento, e hoje a gente vive num mundo onde isso não existe mais, então eu vou contar um pouco do que aconteceu ao longo do tempo, porque eu acho que é interessante você olhar de dentro de uma perspectiva de uma empresa gigante como a IBM, gigante em tamanho, quer dizer, uma empresa que tem uma história de mais de 100 anos de tecnologia, e como ela se deparou com o open source e como ela encarou o desafio de open source. Minha carreira, eu sou formado em engenharia de computação aqui na Unicamp, eu gosto dessa frase, hardware como meio, que é o que os meus professores diziam, quando na minha época tinha modalidade A e B, hoje eu já não sei mais se tem A, B, C, D, mas acho que na minha época tinha modalidade A, que era computação como um fim, e a modalidade B, que era computação como meio, ou seja, o que significa isso? Que a gente vai usar, utilizar todos os elementos da tecnologia de computação para automação, ou para robótica, ou para o que quer que seja, qualquer aplicação que seja no mundo em que vivemos. Eu sempre fui um cara que gostei muito de hardware, eu sonhava em fazer um curso de eletrônica, enfim, mas quando eu entendi o que era o curso de computação, isso no final da década de 80, eu entendi bem o que era o propósito de computação, achei que isso era mais alinhado com aquilo que o mundo viria a ser, e no fato, acho que eu acertei. Eu sempre fui muito prático, eu sempre fui um cara, apesar de hoje eu ter papéis mais de, envolvidos com estratégia, com liderança, esse tipo de coisa, dentro da própria empresa, ou mesmo até um pouquinho antes da IBM, eu já estava nessa espiral de liderança, eu sempre fui muito prático. Se eu tiver que colocar a mão na massa, eu vou e eu coloco. Semanalmente, eu sempre tenho certeza de que eu estou fazendo alguma coisa que vai resultar em código ou que vai resultar em uma ação prática. Eu sou, essa palavra não existe, um tecnologista, mas muito antes dessas palavras interessantes, como maker, esse tipo de coisa, eu sempre fui um cara de pegar a TV do meu pai e desmontar, e pegar o transformador, muitos de vocês nem viram o que era isso, antigamente tinha que ter transformador para utilizar nos aparelhos de casa, desmontar, desenrolar bobina, enfim, eu sempre fui uma criança muito agitada nesse sentido. Mas tem uma coisa que, desde quando eu entendi que eu comecei a virar um profissional, tem uma coisa que é muito comum ao longo dessa minha carreira, de pouco mais de 20 anos. Linus, eu comecei aqui, nesse lugar, comecei por motivos completamente, egoístas, na verdade eu comecei em Linus porque a gente tinha um laboratório de programação de Unix, isso em 94, mais ou menos, 94, laboratório de programação de Unix. O ambiente da Unicamp era muito diferente do ambiente que vocês veem hoje. Era dominado por Unix, era um ambiente muito dominado por Unix, a gente tinha bastante Sun, tinha bastante digital, tinha bastante coisa interessante, coisa que a gente aprendeu muito. O maior problema que a gente tinha na época, e o Oliva me deixa honesto aqui, eu acho que era administrar a rede, acho que esse era o grande problema que a gente tinha, a gente olhar para o panorama de problemas que a gente tinha na época, o grande problema era administrar a rede, estava começando essa história de comoditizar a tecnologia da internet, a tecnologia de internet, que hoje é comodit, mas na época estava começando a comoditizar. Então era um ambiente muito diferente. E aí, o que acontece? O horário do laboratório era um horário um pouco ruim, para o meu cronograma de atividades, qualquer que seja um cronograma de atividades de um aluno de faculdade, mas eu achava muito ruim, e eu falei, mas eu poderia fazer todos esses experimentos de programação em Unix em outro lugar. Obviamente eu tinha meu PC 386, peguei lá 25 disquetes de Slackware, enchei na minha máquina e falei, beleza, estou feito. E desde então nunca mais saí daquilo. Não, já usei outras coisas além de Slackware, não do Slackware, mas já, mas, fiquei nisso. Eu acho que basicamente. Então eu passei fases interessantíssimas, desde fazer minha placa Trident funcionar no kernel do Linux, que era impossível de fazer funcionar, até trabalhar em ambiente corporativo, ter coisas mais interessantes, ter coisas mais complicadas, complexas, problemas mais complexos, problemas de supercomputação, por exemplo, que a IBM se envolve muito com isso, o time de Linux da IBM se envolve muito com isso. Então é uma história bastante interessante de open source. Eu também, eu queria, eu estava procurando um outro adjetivo para me descrever, quer dizer, eu sou um cara que gosta de olhar todos os lados, então eu pensei o seguinte, eu acho que eu sou um cara balanceado, mas aí eu falei o seguinte, eu acho que tem um problema, hoje, essa história de balanceado, tem que tomar um pouco de cuidado, então eu prefiro equilibrado, um cara equilibrado, o que significa isso? Eu acho que, como o Gustavo falou, o Barbieri falou antes, aqui, eu acho que eu também vejo da mesma maneira. Eu trabalho tanto com open source, com software proprietário, ultimamente tenho, tiro uma tendência muito mais natural de convencer os projetos para que sejam feitos em software livre, eu não vou repetir as razões aqui, acho que já foi falado bastante, todo mundo aqui sabe muito bem por que é interessante trabalhar em open source, por que é interessante trabalhar em aberto, mas eu acho que uma das coisas que mais atraiu os meus empregadores é essa questão de ser equilibrado, de tratar as questões, saber levar o problema de uma maneira colaborativa e isso eu devo à minha interação com open source. Eu acho que tem muito desse aprendizado também pessoal, não só aprendizado técnico, mas também tem um aprendizado pessoal, você tentar convencer uma outra pessoa que está a 10 mil quilômetros de distância, você nunca viu a cara dela e você tem que convencer ela de que aquilo que você está, você tem convicção de que aquilo que você está fazendo é interessante, é um aprendizado pessoal, de vida, você leva isso até para os seus filhos. Hoje eu negociando com meus filhos pequenos, eu ainda lembro de algumas lutas em open source, se eu falar desse jeito, se eu falar daquele jeito, acho que a criança vai entender. Eu acho que isso aqui é uma figura interessante, eu gosto muito dessa figura porque significa que a gente ganhou, open source ganhou. Ninguém mais discute isso aqui. O único detalhe dessa figura é que ela não é a figura de hoje, essa figura é de 99, e quem fez essa predição foi a IBM. A IBM montou um grupo no final da década de 90 para entender o que estava acontecendo com esse movimento open source, um grupo muito sério, gente de alto nível, gente lá em cima da empresa, perto do CEO, vamos estudar o que está acontecendo com o Linux. E foi isso que eles desenharam isso. A figura era diferente, eu não tenho, infelizmente eu não tenho a figura original, a pessoa que defendeu o business case de Linux dentro da IBM, ela se aposentou há um bom tempo atrás, eu não tive a oportunidade de recuperar essa figura com ele, mas ele levou com ele aquela figura, mas era uma figura muito parecida com isso. Tinha outros símbolos da época que nem faz mais sentido hoje, mas essa figura é uma figura muito interessante. Então a IBM montou esse grupo de estudo e entendeu que deveria investir em open source. Na época eu estava saindo da faculdade, já tinha saído da faculdade, e quem estava aqui, quem estava no mercado, viu uma história de que a IBM estava colocando um bilhão de dólares em open source. Teve gente até que falou, mas a IBM está comprando Linux? Quer dizer, é uma história muito... Todo mundo ficou com medo, o que a IBM estava falando? A IBM, a IBM tem um histórico de ser bastante agressiva, durante a década de 70, 80, era o que a Apple é hoje, é até interessante, não em termos de design, mas em termos de impacto na tecnologia. E aí a IBM vai colocar a mão nisso, ela vai estragar, ela vai colocar o mundo corporativo em cima. Então, na verdade, a história foi muito diferente disso. E eu acho que a gente deve isso às pessoas. Acho que a gente teve a oportunidade de ter pessoas muito interessantes dentro da IBM. Poderia, a história poderia ter ido para esse lado. Eu tenho que admitir, uma empresa muito grande, como qualquer outra empresa grande, poderia ter ido para esse lado, de querer botar a mão, de querer interferir, mas... As pessoas que levaram isso para frente eram pessoas muito inteligentes e souberam articular o que deveria ser o envolvimento da IBM com o pensório. A história começa em 1999, a IBM fez uma análise e na época, de fato, eu vivi esse momento aqui, estava saindo da faculdade, já tinha saído da faculdade. Linux era... Eu lembro, a gente tinha um BeWoof aqui no IC, era isso. Linux era Cluster, PVM, BeWoof, era esse trabalho muito legal de universidade, instituições de pesquisas, tinha gente mexendo já na época com biologia, com life sciences, esse tipo de coisa, trabalhando com Linux. E o motivo, obviamente, é claro, porque o Linux, como é aberto, é uma plataforma muito fácil de você inovar, então as pessoas queriam mudar o código, queriam fazer, adaptar a performance do cluster, adaptar o cluster para fazer aquilo que eles precisavam fazer, mas existia uma grande preocupação com a aplicabilidade do Linux no data center. O Linux, nessa época, tinha sérios problemas, aliás, essa vai ser, essa época, um pouquinho depois vai ser aquela grande época onde teve a briga do Linux, ele parou durante um tempo por causa da história do controle de diversão, enfim, uma época muito interessante, muito conturbada, mas, de qualquer maneira, o que acontece aqui é que a gente tinha um questionamento sobre a aplicabilidade do Linux no data center. Será que é resiliente? Será que escala? E, na verdade, não. Na verdade, nessa época ainda tinha muito trabalho a ser feito. Tinha problemas de gerência de memória, tinha problemas de escalabilidade de CPU, tinha problemas com Numa, tinha uma série de coisas interessantíssimas, eu acho que faz parte da evolução do software, nessa época. Então, o IBM falou assim, bom, eu acho que não vai ser assim, tipo, pega, usa e vamos fazer dinheiro, eu acho que vai ter que ser uma jornada. Acho que nós vamos ter que programar um investimento ao longo de anos para fazer com que essa tecnologia lá na frente esteja pronta para a data center e que a gente possa fazer uso disso nos nossos produtos. É óbvio que a IBM estava visando o seu lucro, mas não tem nada de mais, acho que todo mundo pode lucrar com open source, não tem problema nenhum. E aí, então, com esse estudo, a IBM entende muito bem, e, de novo, eu agradeço muito as pessoas iluminadas que entenderam como funcionava a comunidade open source, e aí a IBM faz efetivamente esse anúncio de investimento de um bilhão de dólares, efetivamente investiu um bilhão de dólares, isso significa a somatória de recursos, pessoas, máquinas que a IBM colocou ao longo do tempo, faz a parceria com a Red Hat e com a Suzy, que já na época eram as distribuições proeminentes, candidatas a ser players dominantes no mercado de data center, e começa a jornada bonita desde então. Aí tem alguns outros milestones, como, por exemplo, a criação do laboratório de Linux global dentro da IBM, do qual o time do Brasil faz parte desde 2003, 2004, foi quando a história de Linux na IBM começou aqui no Brasil, estabelece-se um modelo de trabalho, eu vou mostrar qual que é o modelo de trabalho até hoje, nunca mudou, o modelo de trabalho, a IBM decidiu que ela não iria entrar no business de distribuição, eu acho que essa foi uma decisão inteligentíssima também por parte da IBM, então tenho que tirar o chapéu pro meu empregador, que entendeu corretamente como funcionava o mercado. E aí, por exemplo, em 2005, de novo, eu não sei o quanto de vocês, eu vejo muitas caras novas aqui, eu não sei o quanto de vocês viveram essa turbulência de 2000, 2005, aonde existia um inimigo oculto tentando desmontar o Linux. Hoje não é mais um inimigo oculto, por sinal é até um amigo, mas de qualquer maneira existia um inimigo oculto tentando desmontar através das técnicas mais estapafúrdias legais possíveis, imagináveis, e por IBM estar na frente do investimento empresarial, a IBM foi quem tomou a paulada, quer dizer, quem tomou a paulada foi a própria IBM, porque na época era a cara empresarial do uso de Linux, etc. Imediatamente a IBM respondeu, falou assim, tá bom, a IBM, não sei se vocês sabem, ao longo dos últimos 20 e tantos anos, é a empresa que mais submete propriedade intelectual no mundo, quase o dobro do segundo colocado, por ano. Então a IBM tem um portfólio de propriedade intelectual muito grande, e a IBM decidiu fazer o bom uso da propriedade intelectual, ela pegou 500 das patentes que permeavam esse mundo de sistemas operacionais, esse mundo de open source, e colocou isso à disposição da comunidade e falou assim, se alguém vier perturbar vocês, você mostra uma dessas patentes e fala, vai embora. Foi exatamente o que a IBM fez. Ou seja, de novo, uma série de decisões bem tomadas, bem pensadas, nada foi muito fácil, obviamente, como você pode imaginar, numa empresa do tamanho da IBM, mas foram decisões bem tomadas, bem pensadas, que protegeu o investimento da IBM em open source e protegeu a comunidade open source, ao mesmo tempo. lá para os idos de 2014, e aí eu já estava bastante envolvido no processo de liderança disso, em 2014 a IBM fez uma outra promessa de investimento de um bilhão de dólares, aí já mais focado na sua alternativa à plataforma Intel, enxergando que existia uma demanda bastante interessante para alternativas à plataforma Intel, e eu vou explicar porquê, a IBM fez essa proposta de investimento de um bilhão de dólares para crescer o seu ecossistema em processadores power. Processadores power, aqueles mesmos que um dia foram do Mac, etc. Aqueles mesmos processadores, hoje é uma linha de produtos da IBM, de servidores, tem de vários tamanhos hoje, era antigamente só de high-end, hoje tem servidores mais entre-level e mid-range também, e a IBM fez então esse investimento. Aí o que aconteceu com o resto da IBM toda, é que houve esse impulsionamento de cinco IBMistas trabalhando no kernel do Linux, só isso, eles faziam só isso em 1999, não tinha mais nenhum compromisso, beleza de trabalho, só faziam isso, e a IBM evoluiu até 2018 para mais de 50 mil funcionários da IBM trabalhando diretamente com o open source, por um motivo ou por outro, e parte de mais de 150 grupos, organizações open source, ou seja, uma história formidável de como o open source viralizou dentro da própria empresa. Esse aqui é um ciclo típico, nenhuma surpresa, ainda bem, esse é um ciclo típico de trabalho, de como a IBM trabalha, a IBM trabalha upstream, 80, 90% do trabalho upstream, o código vai cascateando nas árvores até chegar nas distribuições, no Red Hat, na SUSI e hoje a gente tem a Canonical também, e aí por sua vez, essas empresas produzem as distribuições para as plataformas da IBM, é o mesmo código, ou seja, não existe código fonte para isso, código fonte para aquilo, é o mesmo código de kernel, o mesmo código de todos os componentes, as mesmas versões são utilizadas em x86, em power e em mainframe. Então, é só assim realmente que a gente consegue escalar um problema desse tamanho, ou seja, reaproveitando, reusando e todo mundo participando na comunidade. De vez em quando existe uma comunicação direta entre a IBM e as distribuições de Linux, por um motivo ou por outro, normalmente por causa de backport, às vezes a gente tem que fazer um backport de algum fixo, alguma funcionalidade bem pequena, que está em upstream, mas que não está na versão anterior da distribuição, a gente tem que trabalhar direto com as árvores das distribuições. É natural, é um fallback, um plano B. Então, como eu falei, eu acho que é um mundo novo, a gente está agora à beira de um novo desafio, acho que a gente está revendo como que a tecnologia é consumida. A gente veio até então, foi uma jornada muito interessante, como eu falei, mas acho que o mundo mudou bastante, acho que é um mundo que precisa menos de... é um mundo de cloud, por exemplo, é um mundo de mobile, ou seja, precisa de menos infraestrutura dentro da sua empresa, mais infraestrutura fora, precisa de grandes players globais que suportam você, ou qualquer outro tipo de iniciativa global que conecta as pessoas. E aí tem um outro efeito interessante, que é o fato de que o open source se democratizou a tecnologia. Ou seja, todo mundo tem acesso ao código, todo mundo pode ver o código, todo mundo pode trabalhar o código e pode ganhar com isso, ou pode melhorar o código, pode fazer o que quiser com aquele código, dentro das regras de governança de cada respectiva comunidade, obviamente. Então, como faz para a gente inovar? Como a gente compete com isso? Eu vou dar um exemplo aqui de um problema muito sério que está na nossa frente, e tem uma palestra recente do Hennessy, que admitiu que tudo isso está certo. Nós estamos chegando num limite físico da miniaturização da tecnologia de processadores, ou seja, nós estamos já em 14, 7 nanômetros é basicamente próximo do tamanho do átomo de silício. A gente chegou numa barreira física. E nós vamos ter que inventar outras maneiras de tirar aquele dobro de performance. Ou seja, a lei de Moore criou uma expectativa, que é aquela linha amarela, de que a cada 18 meses eu dobro o poder computacional, e com isso as empresas fizeram modelos de aquisição, fizeram modelos de negócios de como que elas trocam e como que elas mantêm o parque, a infraestrutura de tecnologia delas. Esse modelo quebrou. Já faz um tempo já. Não está mais funcionando assim. Então, como é que a gente vai fazer a expectativa, como é que a gente vai trazer a realidade, que é a performance e o throughput menor, que está acontecendo a cada geração de processador, como que a gente vai trazer essa realidade para a realidade que as empresas esperam, para o modelo de negócios que ela tem, sem ter que afetar o modelo de negócios das empresas. Eu acho que a gente vai ter que olhar para outros tipos de recursos, como por exemplo, aceleradores. Aceleradores, tem uma série de problemas, o modelo de programação é sempre complicado, o GPU, está bastante pervasivo agora o GPU, mas ainda continua, o modelo de programação não é tão trivial quanto simplesmente programar um software de propósito genérico, uma CPU de propósito genérico, sempre tem os seus problemas. Então, é um desafio interessante para todos nós que estamos na área de tecnologia, mas que está mudando a maneira como a gente constrói as soluções. Outras coisas que estão mudando a maneira como a gente constrói as soluções, são o que a gente chama de modelos de consumo. Então, a gente tem muita... A IBM chama de cognitivo, mas na verdade, cognitivo abrange todo o uso de analytics, de grande massa de dados e a utilização de inteligência artificial para filtrar essa massa de dados, para tomar decisões inteligentes, é o que a gente chama de cognitivo. Hyperscale é o que é o Google, a Amazon, são data centers de 5 milhões de máquinas, eles têm problemas, como vocês imaginam, eles têm problemas bem específicos deles, e eles são grandes o suficiente para você ter que atender o que eles estão falando, quer dizer, eu tenho um número desatualizado, um ano atrás, um ano e meio atrás, a somatória dos quatro grandes clouds, nós estamos falando de algo em torno de 25 milhões de servidores. É basicamente quase igual ao que tem o resto do mundo. Então, é um problema muito sério. E eles estão sustentando o cloud, que é esse modelo de consumo que a gente se acostumou. Tem os problemas de hybrid cloud, ou seja, tem empresas que querem rodar cargas tanto localmente quanto em cloud, e aí você tem o problema de integração, e todos os problemas de latência envolvidos em uma empreitada dessas, tem que pensar nesses problemas, e o consumo de soluções open source, ou seja, por bem, as soluções open source são disruptivas no modelo como a gente desenha sistemas. Porque agora todo mundo vê o código, todo mundo sabe como funciona, você tem que desenvolver a sua tecnologia, o seu hardware, para que ele se adeque ao que a comunidade está fazendo. É um problema bastante interessante. Por que eu estou falando disso? Porque a única maneira de a gente resolver esse tipo de problema é sendo aberto. Então, aí tem uma lista de coisas aqui, que vocês também estão cansados de saber, mas eu queria só reforçar. Quer dizer, você trabalhar com open source é mais eficiente, você lança produtos mais rápido, você economiza dinheiro em desenvolvimento, porque você se usa de uma rede de conexão de pessoas bem inteligentes que estão trabalhando com você. Você tem um melhor entendimento do que os seus clientes querem, de novo, porque o cliente pode olhar, pode ver e pode te dar o feedback, as you go, como a gente fala, conforme você vai desenvolvendo, ele pode olhar aquilo e pode te dar um retorno. É fácil de inovar, por estar aberto, é muito fácil de você fazer tweaking e fazer modificações e criar inovação em cima disso. É neutro, porque existe um monte de gente com visões diferentes trabalhando com você. É um ótimo ambiente para você estabelecer padrões de indústria. Você trabalhar com padrões de indústria em cima de open source é muito fácil, porque você, de novo, você incentiva a colaboração. Eu chamo isso de a malha que conecta e democratiza a tecnologia no mundo. É isso. Eu acho que open source, para mim, é isso. É essa malha toda que nos conecta e permite que todo mundo tenha acesso. Então, é só assim que a gente vai poder inovar. Os desafios são muito grandes. A gente chegou num limite físico, computacional, a gente precisa resolver ele. Não vai ter uma empresa que vai conseguir resolver isso sozinho, a gente vai precisar resolver isso junto. A IBM criou, em torno da sua propriedade intelectual do processador Power, ela abriu isso, ela criou uma fundação para resolver esse problema. Ela teve a ajuda de umas empresas, talvez vocês conheçam, não sei se vocês conhecem, o Google e a NVIDIA, que se juntaram à IBM para resolver esse problema. Ou seja, pegar uma tecnologia que começa com a tecnologia centrada em torno do processador Power, que tem a especificação aberta, e criar todo um ecossistema aberto, é Linux, e todo o resto do ecossistema de software também é aberto. Trabalhar isso em aberto e tentar resolver esses problemas do mundo. Aqui está uma figura que a gente não consegue mais atualizar, de quantas empresas estão envolvidas nessa fundação já. Todas essas empresas, de alguma maneira, estão fazendo algum trabalho com essa tecnologia do processador Power, produzindo produtos, ou trabalhando na comunidade, ou qualquer coisa parecida com isso. Tem bastante gente boa aqui, trabalhando. Outra coisa que a IBM fez foi abrir a especificação dela de conectividade entre aceleradores e processador. Essa é uma proposta de como resolver esse modelo de programação de aceleradores. A IBM fez um protocolo de hardware que permite a conexão direta entre a CPU e o acelerador. Ou seja, você consegue ter o acelerador no seu espaço virtual de memória. Você não precisa fazer DMA, não precisa fazer nada disso. Você trabalha diretamente com o acelerador. Ela colocou essa especificação, criou uma fundação, e também colocou governança em torno disso com outras empresas. A gente tem gente como a HP e a Dell aqui também, por incrível que pareça, convertidores da IBM, se juntaram porque, na verdade, está todo mundo tentando resolver os mesmos problemas. Ou seja, é bastante interessante essa tecnologia. Ela está, obviamente, demora um tempo para ela subir. Sempre a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas, efetivamente, o que ela faz é cortar todo aquele caminho tortuoso de você acessar um FPGA, um acelerador, ou qualquer coisa parecida, e trazer isso para o seu espaço de memória. Isso é bastante interessante, por exemplo, para essas memórias storage class memory. Toda essa discussão nova de NVDIN, ou qualquer coisa parecida com isso, você consegue já visualizar esse tipo de memória sendo plugada diretamente. Ou seja, ela teria uma conectividade de acesso parecida com a memória principal. Bem interessante. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Eu queria dar um apanhado geral da IBM. Por que a IBM gosta de open source, se envolve com open source. Tem orgulho das iniciativas open source, participa de eventos como esse. Está um evento bastante bonito, muita gente. Eu agradeço a oportunidade e desejo a vocês um excelente evento. Obrigado. 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 Obrigado.